Não tem distância, não importa o caminho Não há fronteira que possa me impedir Seja onde for eu vou louvar esse caboclo Que me criou e me ensinou a lhe seguir Lá na aldeia quando os tambores tocam Reúne moço, velhinho e criança Clareia, lua, clareia Clareia a aldeia de seu pena branca Clareia, lua, clareia Quem nesse caboclo não perde a confiança Porque caboclo, seus filhos querem me agradecer Porque caboclo, senhor da mata Virgem, venha sempre me valer Porque caboclo, seus filhos querem me agradecer Porque caboclo, senhor da mata Virgem, venha sempre me valer Não tem distância, não importa o caminho Não há fronteira que possa me impedir Seja onde for eu vou louvar esse caboclo Que me criou e me ensinou a lhe seguir Lá na aldeia onde os tambores tocam Reúne moço, velhinho e criança Clareia, lua, clareia Clareia, lua, clareia Clareia a aldeia de seu pena branca Clareia, lua, clareia Quem nesse caboclo não perde a confiança Porque caboclo, seus filhos querem me agradecer Porque caboclo, senhor das matas Virgem, venha sempre me valer Porque caboclo, seus filhos querem me agradecer Porque caboclo, senhor da mata Virgem, venha sempre me valer Não tem distância, não importa o caminho Não há fronteira que possa me impedir Seja onde for eu vou louvar esse caboclo Que me criou e me ensinou a lhe seguir Lá na aldeia onde os tambores tocam Reúne moço, velhinho e criança Clareia, lua, clareia Clareia a aldeia de seu pena branca Clareia, lua, clareia Quem nesse caboclo não perde a confiança Porque caboclo, seus filhos querem me agradecer Porque caboclo, senhor da mata Virgem, venha sempre me valer Porque caboclo, seus filhos querem me agradecer Porque caboclo, o senhor da mata Virgem, venha sempre me valer Porque caboclo O que...